Bem pessoal, vamos continuar as nossas batalhas em VGC 2022 Série 12 aqui no canal, dessa vez usando esse time The Kyurin, White e companhia. Então o time-made Kyurin, Life Orb, Blizzard, F-Power, Freeze, Drive, Protect, temos um Wimsicot de Tailwind, Help Hand, Taunt, Moonblast e Fouco Sash, temos um Incineroar de Parishot, Fake Out, Flare Blitz e Dark Slariate, um Tanturus de Fly, Wide Charge, Brick Break e Fallplay, Um Among Us de Seed Bomb, Rage Powder e Spore Protect de Kobaberry, e por último temos um Zacian aí de Double, Double Stab não né, Iron Head, Sacred Sword, Substitute e Protect, Fermeza? Então simbora castar batalhas com esse time, go, go, go. Beleza, vamos jogar contra o Jelly Donuts, trazendo um time de chuva com Zacian, mais ou menos isso, mais ou menos isso. O time dele depende muito de Speed pra cima né, dando Tailwind, apesar que o nosso também, tem alguns bichos ali que se precisar a gente consegue jogar em Trick Room, mas como não é o caso, a gente vai jogar mesmo na ofensividade, vamos ver como é que a gente faz aqui. O Kyurem, cara, o Kyurem ele aguenta o Regelec por conta da resistência natural, o aguenta o Kyurem ele consegue devolver de volta por causa do Freeze Dry, o problema são os outros bichos ofensivos que ele tem né. Realmente é um grande problema. Ah, o Wimsicott tem que vir pra dar match no negócio, eu acho que dá pra trazer o Thundurus pela força natural que ele tem, e aí eu trago atrás, eu acho que tem que vir o Kyurem mais um. Será que eu trago a Mungus? Tá, é direcionamento ou eu trago o meu Zashi? E é isso. Cara, eu vou trazer o Zashi e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se dá bom. Porque olha o Thundurus, olha o time dele velho, o Thundurus ele vai aguentar o Regelec por conta do Assault Vest, ele consegue dar Super em 3 e ainda bate forte nos outros 2, ainda resiste também o golpe mais poderoso do Zashi, embora vá doer né, embora vá doer. Vamos ver, vamos ver se de fato é a melhor escolha. Wimsicott e Cinderace, a gente começa de Wimsicott e Thundurus, belezura, belezura, belezura. Sofoco 7 no meu Wimsicott, isso pode ajudar bastante, tem o Indy pra dar match. E vamos apenas aqui dar o Max a String do lado do Cinderace dele ou já mata o Wimsicott? Vamos dar do lado do Cinderace dele. Vamos lá. E aí, quem será que ele tem atrás? Será que ele traz o Zashi de primeira? Eu acho que não, acho muito arriscado ele trazer o Zashi. Próximo turno ainda, botei o Helping Hand do meu Wimsicott, não tem como ele matar esse turno, a não ser que ele ataque com os dois poucos ao mesmo tempo. Ele não foi de Dynamax? Mas deu até o Indy, ok. Estava na dúvida se ele ia dar ou não. Vai dar Bounce justo, com isso ele desvia. Então, beleza então. Perdi um turno aí. Antes eu tivesse mirado no Wimsicott, já tinha mirado aquele bicho. Aí foi um pouco de vacilo também. Foi um pouco de vacilo também. Vamos tentar matar o Wimsicott aqui. Ou, na real, eu acabo com a raça do Cinderace, né? Quando ele descer. Então, vou dar Helping Hand. Vou dar o Max A String no Cinderace também. Tem o Swichiru. Ah, mano. Mentira. Tá, mas ele foi no Wimsicott. Com isso, o Focus Ash ativa. Nossa, mas ele ia ter sido a estratégia. A estratégia, se ele tivesse mirado no meu bicho, eu ia ser totalmente rolado, velho. Teria tirado o meu bicho de campo. Tá louco, tá louco. Mas ok, Speed aumentada. Ainda tenho Helping Hand. Agora eu sou mais rápido. E pra ele faltam 3. E agora eu sei que ele não é Focus Ash no Wimsicott e ele também não pode usar mais as coisas. O que é muito bom. O que é maravilhoso, maravilhoso. Meu único receio agora seria... Um Quick Attack desse Asha. Mas pelo jeito não. Vou conseguir derrubar o Wimsicott aqui. Ele deixou aberto bater no Zasha, velho. Eu jurava que ele ia dar um Protect pelo menos. Nem isso. Deu pra lembrar também. Ele sai de campo. Beleza. Ora estamos. Eu vou trazer o meu Zashan aqui. Ele sai de campo. Beleza. Ora estamos. Eu vou trazer o meu Zashan aqui. Mais um. Mais um. Mas ele tem o Dynamax ainda pela frente. O último dele é o Kyogre. Então Kyogre em campo. DRIZL. Quantos turnos ainda tem de Tailwind? Só mais um. Cara, eu vou trazer o Thundrus nesse slot aqui. Ahn. O problema é se ele atacar, velho. O grande problema é se ele atacar. É melhor atacar o Zashan dele. Não. Vou tentar o Sub, velho. Eu não acho que ele ataca. Ele não vai arriscar, não. Eu não acho que ele arrisca o Zasha, mano. Acho que ele só ataca com o Kyogre. Eu poderia dar só o Protect, mano. Mas eu acho que ele atacou, velho. Eu não acredito no bagulho desse, não. Eu não poderia ter matado o Zashan dele e ganhar garantido contra o Kyogre. Mas ok, ok. Acabou que... Acabou que... Ele acabou mirando no Thundrus, mano. Vê o Geyser. Que não era algo que eu tava esperando, não. Tá bom. O Tail Wind acaba. Os dois lados, ok. Volto com o Imsicot. Dou o Tail Wind. Vou dar o Tail Wind aqui. E tenho que dar o Protect, eu não posso dar outra coisa. Porque se eu desse o Sub e eliminasse os dois no Zasha, eu perdi o Zasha. Vai tentar o Behemoth e a gente protege. Vai dar o Geyser. B nos acha que a gente consegue defender. Agora é um turno importante, velho. Agora é um turno de Veras importante. Porque se eu dou o Sub e ele ataca... Eu me lasco. Se eu dou o Sub e ele ataca... Eu me lasco. Mas se eu atacar e ele proteger, eu também me lasco. Mas aí você vai poder matar um Kyogre de qualquer maneira. Beleza. Eu vou conseguir matar o Zasha dele. Ok. O Zasha finalmente no chão. Tive a oportunidade de matar outros turnos. Acabei não matando. Vem o Geyser. Ele mata o Zasha aqui, mas o meu último é o Kyuren. Meu último é o Kyuren e a vantagem da Speed é minha. E do Super Efetivo também. E das Resistências também. Então é isso. Kyuren, Kyogre volta de uma forma normal. Mas o primeiro turno dele tinha tudo pra ser assim... Stomp, tá ligado? Por causa do Bounce, por causa do Eject Button. É que ele não soube combar direito, viu? Porque ele poderia ter muito acabado comigo nessa luta. Muito, muito, muito. Naquele primeiro turno. Os dois primeiros. Realmente poderia. Mas... Acabou que não. Então agora esse Kyogre sozinho, mano... Acho muito difícil lidar com o resto. Então vem o Freeze Dry. Help Hand. Life Orb. Stab super efetivo. Kyogre no chão. E é GG. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Contra aí o Jelly Donuts. Mas, cara, aquele primeiro turno dele... Faltou só combar direito e mirar direito nos bichos. Dá pra ter ganho. Muito fácil. Muito fácil. Uma loucação mesmo. Ok. Vamos jogar contra o Nick. Trazendo... Olha só. É o... Hashuran. Hashuran e Reveltal. E aí tem Grisnoll pra ser chato. E é isso. O resto... Não sei o que esperar. Mas o Kyogre tem que vir nessa, mano. Esse é fato. O Kyriaz acha que tem que vir nessa. Tem que dar um jeito de me livrar do Grisnoll, mano. O Grisnoll é muito triste contra esse time. Talvez começar com você. Foda como é que eu bato no... No Hashuran lá direito. Só com o Kyogre mesmo. Tá bom que eu trazer vocês dois, trazer o Kyogre atrás e mais um. Então agora é só o último. Acho que dá pra ser o Among Us, mano. Tem muito bicho ali que o Among Us dá conta. Dá pra trazer esses quatro. Então... Porque os lendários os meus dão conta, né? Eu só preciso lidar com os menores. É um Among Us bota bastante pressão até. Então ele vai começar aí de Shuran e Grisnoll. Eu começo de Wimsicott e Zacian. Turbo Blaze, o Skambau. Meu maior medo seria um Fake Out no primeiro turno. Então a princípio eu vou dar só o Tailwind e o Protect. Tem o Dynamax direto no Hashuran. Se ele mirar no Wimsicott, acho que não seria de todo mal. Porque eu já poderia trazer o meu, né? Pra campo. O Protect. Você vai escapar de um Fake Out. Vem o teu Indy. IBR Reflect, ok. Level Flare. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Life Orb no Hashuran. Cara, vou dar o Behemoth Blade direto no Wimsicott. Vou dar o Behemoth Blade direto no Wimsicott. Se eu conseguir me livrar do Grisnoll nesse turno... Vai ser muito importante. Beleza, o Grisnoll já era. Vou dar o Quake. Vai matar as Asshin. Vai buscar a Special Defense aí desse bicho. Mais um turno de Life Orb. Vou trazer meu Cutie. Vou trazer meu Cutie. Enquanto ele traz quem? E tinha Gastrodon, tinha Goliçopode, Regilec. Vamos ver o que ele acaba trazendo aí. Aqui o Olhen no meu. E Gelec no D. Belezura, belezura. Vou dar aqui apenas o Max Guard para desviar do último golpe do Hashuran. E vou dar Moonblast no Regilec dele só para poder quebrar um possível Focus Sash. Poderia ter trocado nesse slot para o Among Us? Realmente poderia. Mas vamos jogar desse jeito mesmo. O Max Guard. E o Moonblast. Ele dá o Volt Switch no Biscote. Sai com esse bicho e entra para o próximo. Que é o Evil Tau. E o World Wind falha. Beleza. Belezura, belezura, belezura. E aí com isso, agora eu tenho certa vantagem. O mais provável de não defender é o Evil Tau. E eu vou atacar o Hashuran. E eu vou atacar o Hashuran. Porque o Hashuran ainda pode ter o Protect, ele pode tentar desviar aí do nosso ataque. Mas não, ele decidiu atacá-lo. Não sei por quê. Aí é triste que eu posso tomar um Drake e acabar morrendo. E aí com isso, eu vou atacar o Tau. Não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por quê. É ruim. Eu tenho um Hashuran menos 2 contra os meus últimos. O problema é que o Among Us não toca o Hashuran. Não toca, eu tenho que matar o Hashiran Se eu não conseguir derrubar o Hashiran, velho, acabou o jogo Acabou o joguinho, velho, simples assim Cara, ele não deu protet no Hashiran, não faz zero sentido Sendo que o Hashiran era o único bicho que tinha mais ofensivo Eu tenho certeza que tem protect, ele é 3 ataque protect Porque se sobra o Hegelec e o Hegelec e o Hegelec e o Hegelec não ganha o jogo Não tem como Realmente não tem como Então vai ter o Wind E não protegeu de novo O Hashiran vai levar o Hashiran? Não é possível que o Hashiran não tenha defesa Impossível, eu vou Twitch, sobrevivem, eu vi o Flair, mas o principal que era para morrer E aí o Regelec contra um Among Us, fala pra mim se ele consegue sobreviver, ou ele consegue, não, pior, fala pra mim se ele consegue me matar, não consegue mano, mas nem que ele tem um Gig Impact ali Um Hyper Beam, não vai velho, nem ferrando, não vou deixar o meu Kyurin cair porque ele já fez muito trabalho, não tem como Não tem como, não tem como Um Protect, ok Vai tentar o Seed Bomb, não vai pegar Caramba, vou tentar pegar o Kyurin, já que não consegui dar o outro Aí vai dar Electra Web dessa vez, aí mata o meu Kyurin ainda assim, aí é triste Não, mas eu tomo errado, na verdade, não tinha nem como, imagina Ok, mas mano do céu, esse restaurant dele foi pesado, pesadinho, pesadinho Mas eu realmente não entendi, ele não deu um Protect nenhum dos turnos, não é possível que ele não tinha, velho Será que era Choice? Por isso que ele não estava defendendo? Porque aí faz sentido, aí faria sentido, mas enfim, vamos caçar mais um aí pra gente continuar com esse time Tchau Tchau